O que é rosto esse de tão fino traço A olhar de uma suada melodia Com o ritmo que traça O balanço do teu sorriso Transformas em música o que sinto Transformas o que vejo Neste quadro de música que pinto Neste quadro de música A que eu pinto um dia No dia pintada com um óleo de amor Dela pincelada de carinho A olhar de tanto esse amor Detrilha o meu caminho Tentei dizer a mais Tentei expressar Não há palavras que o papão mostrar Tentei dizer Tentei dizer não Transformas em música o que sinto Transformas o que vejo Neste quadro de música que pinto Neste quadro Neste quadro de música Que é o pintor de música Que eu pintu um oriente No dia pintada com um óleo de amor Dela transformada de carinho A olhar de tanto esse amor Que te toca o caminho Tentei dizer a mais Tentei expressar Fazer sentido É impossível de explicar Tentei dizer Tentou dizer a mais Não há palavras que o possa mostrar Não há palavras que o possa mostrar Tentei dizer Tentei dizer a mais Tentei dizer a mais Tentei dizer a mais Tentei dizer a mais